O que é o stress, burnout e terapias da mente? Olá, stress, burnout e terapias da mente. Sabem que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, há poucos anos atrás, há 2 ou 3 anos, introduziu na classificação internacional de doenças o conceito de stress, assumido como pandemia mundial, responsável por mais de 85% dos problemas do ser humano. Recentemente, dia 27 de maio passado, ela introduziu de novo, no próximo código internacional de doenças, o conceito de burnout. O burnout sendo assumido como um stress crónico e associado diretamente às condições de trabalho e às pressões resultantes do trabalho. Se alguma vez chegou, saiu do trabalho, à tarde entrou no supermercado, já nem se lembrava o que é que ia comprar, o que é que precisava, esqueceu onde estava o carro, sentia-se nostálgico, deprimido, chegava à casa, só queria deitar-se no sofá e ver televisão. Isso aconteceu-lhe, provavelmente está com síndrome de burnout, burnout ligado ao trabalho. Nos últimos estudos, 72% da população brasileira empregada sofre de burnout e continua a trabalhar. Se pensarmos que o stress é responsável por questões tão integrais como problemas da mente, como as depressões, as confusões mentais, as insónias, enfim, todo o leque dessas coisas, também a nível da garganta, coisas como hipotiroidismo, dificuldades de expressão pessoal, o coração, as taquicárdias, nos estômagos, acidez e os refluxos, no intestino, com todos os problemas intestinais e digestivos, a nível sexual, com as impotências, baixa de líbido, etc. E se pensarmos que também os ossos, com as dores, estão muito ligados ao stress, bem como as baixas do sistema imunitário e até aquele grande órgão que nos cobre o corpo todo, que é a pele, com os seus acnes e outras perturbações, são uma resposta imediata ao stress. Obviamente, uma resposta, um problema tão abrangente necessitaria de várias disciplinas médicas para os poderes resolver. Aí, as tecnologias da mente, aqui onde nós controlamos todo o processo, são fundamentais para entender como é que é a resposta que está a ser dada e como é que ela pode ser modificada às condições que nos levam a esse stress. Nós, portanto, precisamos de entender como é o processo, sabendo que não é o stress, o problema em si que causa, esse problema são 10% de todos os mal-estar, 90% é a forma como você reage a esse problema. São as tecnologias da mente, o biofeedback, o neurofeedback, a biorresonância e técnicas como a programação neurolinguística e o coaching que vão ajudar a lidar bem e ultrapassar essas questões. Visite-nos na Terra Alternativa no início de 16 a 8 de setembro de 2019 e saberá mais sobre o assunto. Até lá!